Olá, boa noite. 18 horas e 31 minutos, nós estamos começando o Consumidor em Pauta, programa que vai ao quarto, segunda, sexta-feira, aqui na TVE, das seis e meia até as sete horas da noite, e que trata sempre de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Você já sabe, mas não custa repetir as perguntas, vocês podem mandar através do nosso telefone 3230 1530, através do nosso WhatsApp, que é 984516352, o WhatsApp nosso é 984516352, ou então através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Está bem? Mande as perguntas para cá, a gente sempre vai tentar responder dentro do programa ainda. Quando não der, a gente deixa a pergunta para a semana que vem. Estamos combinados? Então está. Eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês, amanhã, das duas às quatro horas da tarde. Eu estarei aqui no Parque da Redenção, ali ao lado do Monumento Expedicionário, vai estar ali o bonde da cidadania, porque nós vamos participar, vamos receber a todos vocês, que vão levar contribuições, doações para a campanha do agasalho, que a Prefeitura está promovendo juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E eu quero lembrar a vocês, dizer a vocês também, que vocês terão a oportunidade de conversar pessoalmente com o doutor Santini, com o doutor Bonato, com a doutora Delma. Eles estarão lá conosco amanhã também, provavelmente mais alguns dos advogados que trabalham conosco estarão lá para receber vocês e principalmente receber agasalhos, porque olha, choveu, que não acaba mais, tem muita gente desabrigada e o frio que vem por aí não é fácil. Estamos combinados amanhã, das duas às quatro, ao lado do Monumento do Expedicionário na Redenção. Eu hoje vou tratar de direito de família e, como sempre, vou ter o prazer de receber aqui a doutora Delma Silveira Ibias, que vai responder sobre esse assunto tão importante. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Machado. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado. A doutora Delma hoje está combinando ali o preto com o amarelo, que coisa tão, é? Como sempre aquela elegância natural da doutora Delma. Mas eu, antes de começar as perguntas, doutora Delma, tenho a obrigação de fazer, até porque eu estou extremamente curioso, embora já saiba do sucesso que foi o nono congresso do Mercosul de Direito de Família lá em Gramado. Pois é, Machado. Realmente nós estamos todos muito contentes. O IBDFAM Rio Grande do Sul está de parabéns, toda a sua diretoria, o nosso presidente, doutor Conrado Palinda Rosa, enfim, toda a diretoria, porque foi um evento, assim, magnífico, surpreendeu todas, superou todas as nossas expectativas. Nós tivemos quase mil congressistas inscritos, mais trinta e poucos palestrantes, mais toda a equipe, a diretoria. Então, éramos mais de mil e poucas pessoas circulando lá no Serra Azul, em Gramado, nesses dois dias e meio. E foi um evento, assim, muito bonito, onde nós tivemos a oportunidade de receber palestrantes de todo o Brasil e congressistas de todo o Brasil. Nós estamos com 22 estados presentes de congressistas. Então, isso é muito importante, porque somos 27, estamos com 22 lá representados, grupos imensos, nós tínhamos, assim, de todos os estados e se desenvolveu a contento, na abertura tivemos a presença do prefeito de Gramado, das autoridades, presidente da OAB, da subsessão Gramado e Canela e, enfim, todas as autoridades convidadas estiveram lá nos prestigiando e o congresso se desenvolveu, assim, uma maravilha. Então, estamos contentes e agora começamos a trabalhar para o décimo congresso gaúcho do Mercosul, que será também por volta da última semana de maio, o ano que vem também lá no Serra Azul, em Gramado. É, o Gramado já por si só já é uma atração, com uma atração maior ainda em que é o congresso, então fica ainda muito mais bonito, né? Porque a noite vamos trazer aqui também o doutor Conrado, que é para falar do nosso IBDFAN também e responder algumas perguntas, que também não penso que as perguntas ficam só para a doutora Adelma aqui. É verdade, tem que se dividir. Falando em perguntas, vamos lá, doutora Adelma, parabéns pelo congresso, então, parabéns a todos vocês do IBDFAN e a todos nós que participamos tão ativamente disso, né, que é o direito de família. A primeira pergunta vem da Soraya, que mora na cidade de Esteio. A Soraya diz o seguinte, meu companheiro me abandonou com dois filhos que não tenho condições de criar e a Soraya quer saber se ele pode fazer isso, isso que ele fez, abandonar a Soraya e os filhos e ir embora e deixar para isso mesmo. É, me parece assim, Soraya deve ser, ela fala companheiro, parece que é uma união estável, né? provavelmente esses filhos tenham sido registrados, né, por esse pai que os abandonou, então você tem que ingressar com uma ação de regulamentação dessa convivência dessas crianças, porque é muito importante também a convivência com o pai também, com a mãe e o pai e requerer uma pensão alimentícia, né, só que assim, a gente sempre orienta no sentido de que já leve dados, quantos mais dados e elementos puder levar já, se for, se vai na defensoria pública, se vai no advogado particular, enfim, já leve toda a documentação, as certidões de nascimento, uma comprovação dessa união estável, onde ele reside, onde ele trabalha, mais ou menos qual é os rendimentos dele, então já leve todos esses dados para poderem tentar com essa ação, sim, principalmente de alimentos aí no caso, porque é a obrigação dele também de sustentar e criar em igualdade com a mãe, né, os filhos e a responsabilidade, então tem que ingressar com essa ação o quanto antes, obviamente, né? Senão seria muito fácil, né, a pessoa vai lá, faz os filhos, daqui a pouco diz, bom, agora eu vou embora, pronto, e os filhos que se virem e a mulher que se virem, né? Não, a coisa não é bem assim, né? Não é bem assim. O Álvaro, que mora aqui em Porto Alegre, tem um problema também que deve ser de muita gente. Meu pai, diz o Álvaro, tem 84 anos e insiste em continuar dirigindo. Recentemente, ele quase provocou uma colisão. O Álvaro quer saber se tem alguma coisa que ele possa fazer para impedir o pai dele, com 84 anos, de dirigir. Veja só, Machado, isso aí realmente é uma situação bastante interessante, bastante curiosa e até existe vários casos assim. Por quê? Porque as pessoas, quando ficam mais velhas, elas vão perdendo os reflexos, no caso aí do nosso telespectador, o pai dele é 84 anos, né? Então, as pessoas vão perdendo reflexos, vão perdendo aquela agilidade, mas não querem se convencer, não querem admitir disso. E, claro, isso causa preocupação para os familiares, porque ele está colocando em risco não só a segurança dele, como de terceiros também, né? Então, nesses casos, me parece assim que num primeiro momento não seria o caso de uma interdição. Mas seria o caso de reunir toda a família, conversar com esse pai, tentar conscientizá-lo de que eles não podem mais dirigir, que não devem mais estar dirigindo, até porque tem toda uma sinalização, tem os pardais, tem tudo mais, né? E procurassem deixar uma pessoa à disposição dele, ou pelo menos em alguns momentos, para que quando ele quiser se locomover, quiser fazer de repente as visitas, os passeios que ele faz, que ele tenha uma pessoa para levar. Porque o problema é a independência dessas pessoas, né? Porque uma pessoa que dirige, tem seu automóvel, quando ele fica dependente, isso é ruim, né? Então, tole um pouco a liberdade. E isso acontece muito, eu tive um caso há um tempo atrás, de uma família também que me procurou por isso. porque ele, além de não ter mais a mesma agilidade dos reflexos, ele passava em todos os pardais, assim, daí começou, no excesso de velocidade, começou a chegar multa, assim, todos os dias, né? Então, em função disso. Mas parece que uma boa conversa antes de tirar a chave, tirar documento, chave ao carro, né? Porque isso aí já agride mais um pouco, né? Então, deve tentar, assim, conversar. A pessoa acaba perdendo esse tipo de reflexo, esse tipo de tino, até. Exato. E acaba, um dia sai, deixa o carro aberto e... Sim, sim, corre risco, tanto para ele, quanto para terceiros também, né? Então, a pessoa tem que saber que tem... Mas é difícil, é uma situação, assim, bem difícil, porque as pessoas, nessa idade, não acreditam, não querem admitir, não aceitar que têm essas limitações. Ainda se acham muito independentes. É verdade. É uma situação delicada. Eu sei bem o que é isso. Essa pergunta aqui é muito interessante e eu juro que é a primeira, eu acho que é a primeira vez que eu tomo conhecimento desse assunto aqui no programa. O Everton, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, minha esposa e eu acreditamos que sexo só deve ser feito depois do casamento. A escola em que nossa filha estuda adota uma linha diferente de abordagem de educação sexual, a escola pode, aí é o Everton que está perguntando, a escola pode falar abertamente de sexo apesar das convicções dele? Pois é, Everton, eu vou falar em tese, claro, não conheço a escola, não sei qual é a metodologia que a escola usa, mas eu suponho que todas as escolas, pelo menos algumas que eu conheço, que sei que tratam desse tema e, aliás, todas deveriam de tratar, por quê? Porque está se dando uma orientação, um esclarecimento, está informando os jovens, claro, não é lá nas primeiras séries, é quando já são pré-adolescentes, né? Está se levando informação, porque a gente cria os filhos para o mundo, né, Machado? E as pessoas precisam estar informadas, quer dizer, os jovens têm que saber que tem preservativos, que eles daqui a pouco têm a idade sexual, que eles vão passar por essa fase, Então, quer dizer, todas essas questões, os jovens têm que saber, têm que estar informados. Então, é diferente de incentivar, por isso que eu digo, não conheço a metodologia, não posso falar no caso concreto. Mas, em tese, as escolas não incentivam a prática ou antecipação de prática sexual, não. As escolas informam como deve se portar, quais são os preservativos, quais são os riscos que as pessoas, os jovens, estão correndo em não usar preservativos, em não tomarem determinadas precauções. Então, é nesse sentido que as escolas orientam. E isso é muito bom, isso é educação, isso é para o mundo, isso não é só para aquela pessoa. Então, aquela pessoa deve estar informada, porque a gente, infelizmente, não cria os filhos só dentro da casa da gente, né? A gente tem que prepará-los para o mundo. E isso é informação, isso é educação e faz parte, sim. Então, acho que tem que ficar bem claro isso aí. Claro, deve ver exatamente o caso concreto, porque daí, de repente, solicita uma reunião com a coordenadora pedagógica da escola, com a diretora, enfim, caso ele ache que algumas dessas ponderações estão sendo excedidas. Mas me parece que tem que ser analisado o caso em si. E como ele fala aqui que ele e a esposa dele só acreditam que o sexo só deve ser feito depois do casamento, a orientação sexual que a filha deles recebeu na escola não significa necessariamente dizer que ela vai ter que fazer sexo antes do casamento. Claro que não, claro que não se respeita todas as posições, a educação, a religião, a convicção das pessoas. Com certeza, cada um tem o seu entendimento. Isso é tranquilo, a gente respeita e cada pessoa sabe o seu momento. Só que a informação, essa sim deve vir. A pessoa deve ter a informação e vai praticar, aqueles que acreditam que é só depois do casamento, ótimo, maravilhoso, tudo bem, mas esteja informado. Então, é nesse sentido. Eu recebi uma pergunta aqui, doutora Adelma da Cláudia, aqui de Porto Alegre. Eu tenho a impressão que essa pergunta é mais para o doutor Luiz Gustavo, que trata da questão do INSS, benefícios de aposentadoria. Mas eu vou ler. Vamos ver. Ela tem uma filha de 20 anos que recebia pensão alimentícia. O pai mesmo aposentado seguia pagando um valor para ajudar na faculdade. Agora, o pai que pagava esse valor faleceu. E a Cláudia quer saber se a filha, por ainda ser estudante, tem direito de receber algum benefício do INSS. Eu não sei se esse... Doutora Cláudia, não, não, sim. Respondemos sim, sim. Pode responder. É direito de família. Então, por favor. Aliás, também é direito de família e previdenciário, porque eles estão muito entrelaçados. Exato. Se ela, conseguindo provar a dependência econômica, ou seja, que o pai custeava a faculdade, tudo mais, ela pode sim se dirigir a uma agência do INSS com a documentação toda, os comprovantes da faculdade, enfim, de que o pai pagava, tudo mais, atestado de óbito, enfim, toda a documentação, né? Se dirigir a uma agência do INSS e pedir para que essa pensão seja paga a ela. Porque, provavelmente, isso vai acontecer e existe essa possibilidade de que ela receba esse pensionamento até os 24 anos. Por que 24 anos? Que é a idade que a Previdência mais ou menos calcula, e assim também para as pensões alimentícias civis, né? Que calcula-se que o jovem esteja concluindo a faculdade ou há tempo de concluir, então, até por volta de 24 anos. Mas ela tem direito, sim, basta aprovar, então, essa dependência econômica e tudo mais, vá a um posto da Previdência. Caso a Previdência negue, aí com aquela negativa, então, entra em juízo. Daí é na Justiça Federal, aí sim, procure o advogado previdenciário e entra em juízo, porque lá, com certeza, vai conseguir. Está vendo? Então, tome essas providências aí, dona Cláudia. Essa outra pergunta aqui também é uma questão muito atual. A dona Clara, que mora na cidade de Três Coroas, ela disse que outro dia encontrou a filha dela, que tem 11 anos, navegando num site de conteúdo inadequado para a idade dela. Como ela não tem como controlar os filhos o dia inteiro, é o que ela coloca na pergunta, ela falou com o vizinho para ter algum tipo de orientação. Aí o vizinho disse a ela que não há nada o que fazer. E ela quer saber se isso é verdade. É, primeiro assim, dona Cláudia, os filhos com essa idade, já pré-adolescência, 11 anos, têm que conversar, têm que ter a orientação dos pais, sim, o que pode, o que não pode assistir, o que pode, quais são os sites que podem navegar e tudo mais. Porque o computador, esse mundo eletrônico, esse mundo virtual é muito bom, nos favorece muito, mas também tem algumas coisas que ultrapassam o limite. Então, por exemplo, esses sites pornográficos, sites não recomendáveis para essa idade, então, e ela pode sim, basta ela fazer bloqueio, existe um programinha e tem que chamar uma pessoa, um técnico entendido na área de informática, porque ela pode fazer sim um bloqueio que bloqueia todos esses sites que não são recomendáveis para as crianças. Porque, óbvio, os pais trabalham e, às vezes, não tem condições de monitorar os filhos realmente. Então, por isso que eu digo, a educação, conversar muito primeiramente e, num segundo momento também, quem assina a internet, quem paga, tem uma mensagem, são os pais, quer dizer, não é a menina com 11 anos. Então, quer dizer, converse, olha as limitações, mas não vai deixar de acessar o acosital, não vai obedecer, bom, então não vai ter mais internet. Então, quer dizer, é uma questão de educação, de negociação, mas de impor limites também, né, porque realmente com essa idade não é nem um pouco recomendável que assista esses tipos de sites, né, mas pode bloquear, mas acho que, primeiro de tudo, uma boa conversa e uma boa orientação. A Ana Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte, ela está se divorciando, olha aqui, eu sei, isso aqui não é, no escritório da doutora Adelma, ela está se divorciando e ficou sabendo que a secretária do advogado dela anda fazendo comentários sobre detalhes e andamento do processo com um amigo comum, da Ana Lúcia e da secretária. E agora ela quer saber se a secretária pode fazer isso, doutora Adelma. Bom, dona Ana Lúcia, recomendo primeiramente que a senhora converse com o seu advogado e coloca essa situação, porque eu, como profissional, acredito que ele não deve estar sabendo. E a secretária está agindo mal, por quê? Porque quando nós admitimos funcionários, nossos colaboradores no escritório, nós passamos toda uma orientação para eles do sigilo profissional que nós temos que ter. Nós, advogados, temos um código de ética e disciplina que nós precisamos cumprir e obedecer. E dentre um desses requisitos é o sigilo profissional. Então, em hipótese nenhuma, se pode comentar nem nome de clientes, nem de forma nenhuma. E, obviamente, que toda a equipe da gente tem que ter essa orientação. Sob pena da gente não poder ter que dispensar alguém da equipe que não esteja cumprindo com isso. Porque não tem como trabalhar num escritório onde um digita, um faz a ficha, outro atende, outro pega a informação no fórum, outro tira na internet, vê a posição do processo. Quer dizer, toda a equipe fica sabendo o que está acontecendo no processo e cada processo, principalmente os de família, tem as suas peculiaridades e os seus sigilos. Então, é obviamente que tem que ficar dentro da equipe do escritório e todos têm que compartilhar. Então, nós temos esse código de ética para ser cumprido. Então, converse com o seu advogado, que eu acredito que ele não esteja sabendo o que está acontecendo. A pergunta agora vem da cidade de São Leopoldo. O telespectador André quer saber o seguinte. Ele conta primeiro a seguinte história. Ele diz que viveu 30 anos com uma pessoa, mas que nunca casou oficialmente, nem nunca assinou nenhum contrato de união estável ou coisa parecida. Agora, eles estão se separando e ele não sabe como tratar dos bens que foram adquiridos durante o tempo de convivência, durante esses 30 anos em que ele viveu com a companheira dele. Temos dois imóveis, um carro, um terreno e tudo está no meu nome. Ele quer saber o que ele faz. Muito bem. Seu André de São Leopoldo, né? É. Seu André, bom, ele já está dando os dados aí, que tudo foi adquirido onerosamente durante essa união estável, até porque é bem longa, 30 anos, né? 30 anos. É. Então, não tem problema que esteja no nome de um só, não tem problema nenhum. Só tem de fazer, então, o reconhecimento e a dissolução dessa união estável e a consequente partilha desses bens. Então, o regime, no caso aí, será de comunhão parcial de bens. Ou seja, vai dividir 50% para cada um, né? Tira todas as despesas, paga todos os impostos que tiver, enfim, custas e o que sobrar do líquido divide meio a meio para cada um. Como é que pode ser feito isso? Não fala em filhos menores. Então, se não tiver filhos menores que tiver que regulamentar convivência, pensão alimentícia, nem menores, nem incapazes, que for só o casal, e os dois estando de acordo, ou seja, consensualmente, pode fazer, inclusive, extrajudicial. Ou seja, através de um cartório, de um tabelionato. Vai lá e faz o reconhecimento e a dissolução dessa união estável e faz a partilha de bens. Depois é só levar no registro de imóveis, no DETRAN, enfim, fazer todas as averbações. Pode ser feito, é muito mais rápido e até tem um custo um pouco menor do que no judiciário. E principalmente a celeridade, né? Que é mais rápido. Agora, se tiver menor, aí não. Aí terá de ser só judicial. Mas é da mesma forma. Uma ação de reconhecimento e dissolução e partilha dessa união estável. Com certeza. Mas isso necessariamente tem que ser feito através de um advogado. Sim, sim. Independente de ser, muito boa a tua colocação, machada, independente de ser no tabelionato ou de ser judicial. Tem que ser através de um advogado. Ou um advogado particular ou através da defensoria pública, desde que preencha os requisitos e tudo mais. Então, tem que ser com advogado tanto num quanto em outro. Se não, desculpe, doutora, não me interromper. Porque se não seria fácil. Vamos dividir aqui metade para mim e metade para ti. Mas não é bem assim. É, não é bem assim porque exatamente tem que haver esse reconhecimento e essa dissolução dessa união estável e essa forma de partilha. Até porque, se disser assim, fica isso para mim e um imóvel que está no nome de uma pessoa e vai passar para outro, daí seria uma doação. Aí implica toda outra gama de impostos e tudo mais, porque daí não é uma partilha. E a partilha, se for exatamente meio a meio para cada um, fica isento até de imposto, porque daí não tem doação, não tem nada. Então, tudo tem as suas regras legais, fazendo certo, às vezes sai muito mais em conta. Geralmente sai, né? Então, fazer certo. Uma telespectadora, a que mora aqui em Porto Alegre, pede para não ser identificada. Ela diz o seguinte, mais ou menos dentro dessa história do judicial e consensual aí. Quero me divorciar, mas meu marido não aceita a separação. Como já não conseguimos viver juntos, estou pensando em fazer uma separação judicial. Sem o conhecimento dele. Ela quer saber se isso é possível. Pois é. Aí, veja, vamos só esclarecer um pouquinho nossa telespectadora, porque ela está fazendo um pouquinho de confusão com a separação judicial e o divórcio. Nós temos os dois institutos válidos ainda na nossa legislação. Então, temos a separação e temos o divórcio. Mas eu acho que ela está querendo falar aí no divórcio. Bom, não tem como fazer o divórcio sem que a outra pessoa saiba. Por quê? Mesmo que seja consensual, outra pessoa tem que anuir. E se for litigiosa, outra pessoa tem que ser intimada, então, para vir a juízo. E pode vir ou não, porque às vezes tem uns que nem contestam, então, daí o juiz vai decretar, sim. Mas é o divórcio, me parece, que é o que ela quer fazer. Então, como fazer sem a outra pessoa saber? Não, a outra pessoa terá de saber, sim. Terá de ser dessa forma. Se ficarmos juntos sabendo, tem que se separar sabendo os dois também. Exatamente. Não dá para fazer essa surpresa, né? Não dá. Estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje é tratou de direito de família. Tinha um prazer muito grande conversar aqui mais uma vez com a doutora Delma Silveira Ibias, a quem eu agradeço pela participação e me espero amanhã lá na Redenção. Estarei lá, Machado. Vou chegar um pouquinho mais tarde, mas estarei lá, sim. Muito obrigado. E eu quero lembrar a vocês que amanhã, seis e meia da tarde, nós estaremos aqui tratando de direitos previdenciais. Estarei conosco o doutor Dizel, que vai responder as perguntas que vocês mandarem para a gente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.